O cacau é uma cultura que combina muito bem com os sistemas agroflorestais. A gente está aqui muito, muito empolgado de realizar isso na Transamazônica, nesse território transamazônico Xingu, que é o principal produtor de cacau hoje no Brasil. O simpósio é voltado para a discussão da cacauicultura em sistemas agroflorestais. Então não é qualquer forma de plantar cacau e de produzir cacau. É o cacau que é produzido num arranjo, num consórcio que tem essências florestais, que tem andiroba, que tem copaíba, que tem cumaru, que tem árvores e que também pode ter outras espécies produtivas além do cacau. Ele é uma forma de produção que consegue gerar renda, produzir alimento, mas que também consegue agregar ganhos ambientais para a sociedade de um modo geral. Para mim é um prazer de fazer parte de uma cadeia que, de certa forma, é algo que sustenta o mundo, na verdade. A gente sabe que, ultimamente, a questão do aquecimento bombral, com certeza, isso contribui com o desmatamento. Isso vem através do desmatamento. E, de certa forma, a gente tem que preservar de maneira consciente, mas que também não venha a impactar nos nossos futuros, dos nossos filhos, dos nossos netos. Meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus vizinhos, podem enxergar a possibilidade, tipo assim, o cacau produzido dentro de um espaço sustentável, sustentável, né, com floresta, combinado com outros tipos de culturas, com outros tipos de árvores, enfim, outros frutíferos, ele pode ser um cacau que, economicamente, ele pode ser, inclusive os estudos já mostram, né, que essa produção, ela pode ser uma produção que ela dá mais rentabilidade. Uma expectativa da gente cada vez mais, melhorar mais, crescer mais, entendeu? A gente quer só ter a qualidade melhor, ter um rendimento mais também, porque a renda ainda é pouca, mas a gente está trabalhando para isso e quer que aumente mais a renda mensal da gente. É inegável o avanço que a cacauicultura está tendo, né? O Pará cresce com taxas, assim, incríveis, né? Há mais de 10 anos a gente está mantendo um crescimento de quase 8 mil hectares de novas áreas de cacau sendo plantada no Estado. Você vê, hoje o cacau é uma forma de reflorestação da Amazônia e também é deixar uma herança aí para os filhos, para os netos também, é uma coisa de melhor qualidade para a nossa Amazônia, para o nosso futuro dos filhos, dos netos. É isso que eu penso. Nosso projeto Cadeias Produtivas Sustentáveis no Estado do Pará está analisando a produção de duas cadeias centrais para o Estado, que é a cadeia produtiva do cacau e do açaí. Então, nós fizemos uma análise financeira de diferentes arranjos de sistemas agroflorestais. Nós teríamos uma renda, uma receita de mais de um trilhão de reais no Estado do Pará somente com restauração, com base em sistemas agroflorestais com cacau e do. Eu estou vendo que aquele sonho de seis anos atrás, ele já está realizando. Então, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. E é por isso, pensando nisso, que eu vim esses 200 quilômetros para cá. Sou uma produtora mulher e, graças a Deus, muito grata. Porque da lavoura cacaueira, hoje eu tenho formado filhos, hoje eu tenho filhos engenheiros, eu tenho filhos formados, tirado tudo da lavoura cacaueira. Fico muito feliz quando eu vejo, num simpósio igual nós estamos aqui hoje, vendo jovens, como de vários municípios, de Anapu, de Brasil Novo, de Medicilândia, também participando desses simpósios, porque é uma perspectiva futura aonde nós possamos manter a permanência de uma vida digna, de uma vida decente.